E já chegou o momento da nossa entrevista ao vivo de hoje e quem me acompanha já está aqui comigo é a jornalista Amanda Mostafa. Bem-vinda, Amanda. Obrigado pela presença de sempre. Obrigada, André. Muito boa essa parceria. Boa tarde a todos. E a gente vai destacar hoje o lançamento da segunda edição da obra Recomendações de Calagem e Adubação para o Estado do Pará. A publicação é da Embrapa Amazônia Oriental com o propósito de aumentar a fertilidade da área agricultável do Pará. Cerca de 80% do solo do Estado tem alta acidez, que pode ser corrigida com a aplicação de calcário. E para detalhar a obra que vai ensinar a técnica ao produtor, a gente conversa agora com o pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, Edilson Brasil. Edilson, boa tarde e bem-vindo ao Agro Mais. Boa tarde. Nós aqui agradecemos a participação, a divulgação do lançamento do livro na live que nós vamos ter daqui a pouco pelo canal da Embrapa Amazônia. Edilson, conta para a gente. Os produtores de todo o país, eles já fazem a calagem, não é? A aplicação de calcário no solo para diminuir a acidez do solo, aumentar os nutrientes como cálcio e magnésio. Agora, por que que no Pará vocês ainda precisam fazer com que os produtores adotem essa prática, que já é adotada de forma muito grande em outras regiões do Brasil? André, todos os manuais de recomendação de adubação, eles têm um perfil de uso e têm uma abrangência de uso. Normalmente, os manuais, eles seguem as peculiaridades de solo e de clima de uma determinada, de um determinado local ou região. Então, vários estados do Brasil, eles têm variações de solo e de clima. Então, há uma exigência de desenvolver pesquisas para que possam atender essas necessidades específicas de cada local, cada estado, cada região. Então, o Pará não é diferente. Nós tivemos a primeira edição lançada em 2007 e agora nós estamos já com, a partir dos avanços, dos novos conhecimentos, das pesquisas sobre determinadas culturas, sobre manejo de solo. E nós estamos disponibilizando essas novas informações nesse manual de recomendações de adubação e calagem, não só calagem. André, a calagem é uma parte para corrigir a acidez do solo, acrescentar cálcio-magnésico e, principalmente, a aplicação de fertilizantes para melhorar a fertilidade desses solos. Edilson, boa tarde. E você disse, então, que a primeira publicação, a primeira edição foi em 2007 e, agora, 13 anos depois, o que mudou? De que forma o avanço das pesquisas podem ajudar esse agricultor no manejo do solo e na produtividade? Como eu comentei, em 2007 nós lançamos a primeira edição. Nós fomos um dos estados que mais demorou a disponibilizar essas informações por meio de um manual de recomendação. E, nessa ocasião, o Pará estava se desenvolvendo, tinha uma agricultura já forte, mas as pesquisas ainda eram muito recentes. E não nos permitia fazer um compartilhamento de informações, condensação de informações em um documento único para disponibilizar para os agricultores. E, a partir do momento que nós tivemos essa possibilidade, fizemos em 2007. E, após esses 13 anos, muita coisa mudou. O Pará é um grande produtor nacional, é o principal produtor de mandioca do país, é o principal produtor de açaí, pimenta do reino, entre as fruteiras, é um grande produtor de soja, de milho, de grãos, de modo geral. Então, as tecnologias avançaram bastante. E a Embrapa, juntamente com as outras instituições de ensino daqui do estado, passaram a desenvolver pesquisa e gerar novos conhecimentos. Então, era imprescindível que nós pudéssemos disponibilizar essas informações de uma forma já mais compatibilizada, mais organizada, mais sistematizada, de uma forma mais simples, para que o produtor, os técnicos da extensão, possam utilizar essas informações e promover a melhoria da fertilidade desses solos do estado do Pará. Edilson, é muito importante a gente promover essa melhoria, esse aumento da produtividade do solo paraense, não é? Uma vez que o noticiário agora está tomado por aquela preocupação mundial de que a Amazônia está pegando fogo e as acusações de que o agronegócio é responsável por reduzir e por destruir o bioma, não é? Na verdade, a gente sempre diz aqui no Agro Mais que o agronegócio é parte da solução, não é parte do problema. Porque os produtores que cumprem o Código Florestal, eles preservam ali 80% da sua área nova aberta ali no bioma. Agora, por que é importante a gente investir em técnicas como essa da Embrapa aí, de calagem, e técnicas que ajudam o produtor a aumentar a sua produtividade, até no sentido da gente também aumentar a preservação da Amazônia, fazer com que novas áreas não sejam abertas por conta de um aumento da eficiência da agricultura? Exatamente, muito bem colocado, André. A utilização das informações contidas no livro de recomendação de adubação, nos manuais, eles permitem que, a partir da análise de solo, toda a base que fundamenta o uso dessas tabelas de recomendação se baseia na análise de solo. Então, a partir da análise de solo, nós identificamos qual é o estado da fertilidade do solo, se o solo dispõe de poucos nutrientes para o desenvolvimento, se é um solo ácido, então exige, requer que nós possamos fazer as melhorias por meio de calagem, por meio das adubações. Em quantidades adequadas, nós dizemos que é a aplicação racional de fertilizantes, evitando com isso que nós venhamos a aplicar quantidades excessivas, que um produtor sem o mínimo de informação, ele vai utilizar recomendações e informações de outras regiões, ou mesmo sem desconhecer as informações básicas das quantidades a serem aplicadas. E aí, colocar uma quantidade extremamente elevada de fertilizantes que podem causar danos ao meio ambiente. Então, a partir da utilização dessas tabelas de recomendação em quantidades adequadas, nós podemos minimizar, reduzir sensivelmente os impactos ambientais pelas perdas desses nutrientes. Então, além de serem tecnologias que permitem o aumento da rentabilidade dos produtores, porque eles vão poder ter aumento de produtividade e aumentar a sua rentabilidade, ao mesmo tempo, nós reduzimos os impactos sobre o meio ambiente. E, a partir do momento que você eleva a produtividade das culturas, você evita que o produtor que não utiliza tecnologia e que tenha baixas produtividades, ele vá abrir novas áreas. Então, com a utilização dessas informações, nós evitamos que o produtor vá abrir novas áreas e reduz a toda essa pressão sobre a floresta. Então, é fundamental essa questão, porque mostra que a tecnologia vem para melhorar toda a questão de sustentabilidade de uso desses solos, principalmente da Amazônia, que hoje é foco no mundo inteiro em relação à questão do desmatamento. Muito bacana, Edilson. Então, é melhorar a produtividade usando áreas menores. E aí, você citou, além da calagem, o uso correto de fertilizantes. Eu queria que você falasse de outro assunto. Eu vi que a publicação, ela também trata da hidroponia, do uso de gesso na agricultura. Explica para a gente um pouco sobre isso. Isso, a primeira parte do livro contém informações relacionadas a aspectos gerais ligados ao uso de fertilizantes e corretivos. Então, se o produtor tivesse só as informações referentes às tabelas de adubação, ficaria muito difícil entender mesmo as pessoas da parte da extensão rural. Então, a primeira parte do livro fala de uma série de informações, de conceitos básicos, que nós chamamos, que vão fornecer as informações necessárias, técnicas, para que o produtor possa fazer o uso dos fertilizantes corretivos e condicionadores no solo, como é o caso do gesso. Então, hoje, na agropecuária do estado do Pará, algumas tecnologias já passam a ser utilizadas, como a questão de gesso, agricultura. Então, há uma demanda muito grande no estado. Muitos produtores passam a utilizar sem uma informação mais adequada. Então, nós temos na parte conceitual diversas informações a respeito do que é o gesso, como trabalhar o manejo, as formas de aplicação do gesso e também os critérios utilizados para gesso. A mesma coisa, a parte de hidroponia, informações, muitos produtores hoje trabalhando com a questão de hidroponia para a produção de hortaliças. E também, fértil e irrigação, que é um tema que sistemas não são tão novos do ponto de vista do conhecimento no Brasil, mas existem poucas informações aqui no estado do Pará. E agora, nós colocamos à disposição da sociedade, dos produtores, essas informações envolvendo esses três aspectos principais. Além de toda uma série de informações que já continham na primeira edição, envolvendo toda a questão de amostragem, interpretação de solo, análise de solo, que são etapas fundamentais para que o produtor possa utilizar corretamente os corretivos e os fertilizantes. Edilson, para a gente encerrar, como a Amanda muito bem destacou aqui, o material preparado pela Embrapa, que vai ser lançado hoje, traz, além da calagem, outras técnicas também de fertilização e de cultivo, como, por exemplo, a hidroponia que você já citou aqui. O produtor rural que está assistindo a gente agora ficou interessado nessas informações, mora no Pará, quer aumentar a sua produtividade, sem aumentar a área. Como é que ele pode fazer para ter acesso a todo esse material que vocês lançam hoje? Edilson. Bem, o livro, ele está sendo disponibilizado, será disponibilizado no site da Embrapa, na biblioteca virtual da Embrapa, para comercialização da estrutura física, do livro físico, mas, a partir de amanhã, no site da Embrapa Amazônia Oriental, nós vamos disponibilizar o PDF do livro, na íntegra, gratuitamente, para todos os produtores, não só do estado do Pará, mas qualquer lugar que as pessoas tenham interesse em utilizar as informações, vão poder baixar gratuitamente esse livro, para que possam utilizar, sem custos adicionais, porque, normalmente, muitos produtores não conseguem adquirir esses livros, principalmente os pequenos produtores. Então, vai ficar disponibilizado para toda e qualquer pessoa que quiser acessar, baixar, fazer o download e ter em suas mãos todas as informações disponíveis. Está certo, Edilson. Brasil, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, falando a respeito dessa nova publicação que ensina e promove aos produtores rurais a aumentar a sua produtividade sem o aumento da área ali na Amazônia. Muito obrigado pela participação, mais uma vez, Edilson. Obrigada, Edilson. Nós te agradecemos. E eu agradeço...